O PCC não para, execuções aumentam por disputa de território e é o próprio Marcelo que está fazendo a cobertura que você vê aqui na tela da Band. Me ajuda aí, meu Claudinho! Quase três horas da tarde, em alguns segundos, a tranquilidade desta rua em Porto Velho, Rondônia, vai dar lugar a um intenso tiroteio. O carro preto para em frente de uma casa. De dentro do veículo, três atiradores passam a fazer disparos em direção a dois homens que conversavam na calçada. O alvo é este sem camisa e que usa uma tornozeleira eletrônica. Ele tenta escapar, corre, mas é atingido. Veja de novo o momento em que o carro preto para na frente da casa. O homem da esquerda corre para dentro do imóvel. O que está sem camisa vai na direção contrária e passa a ser atingido pelos tiros. Repare que a ação de pistoleiros acontece na frente de algumas crianças que brincavam na rua da periferia de Porto Velho. Com os tiros, amigos e parentes do rapaz sem camisa saem para atirar na direção dos pistoleiros. Foram ao todo mais de 20 tiros. Sete acertaram o alvo. Alan Souza, de 32 anos, era um ex-presidiário e cumpriu o restante da pena em liberdade, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Da Tena, a Polícia Civil acredita que a execução faça parte de uma guerra entre as duas maiores facções do país. O PCC e o Comando Vermelho, pelo domínio do tráfico de drogas em Rondônia, que faz fronteira com o Peru e a Bolívia. Até agora, nenhum suspeito foi preso. A guerra, pelo domínio do tráfico internacional de drogas em Rondônia, já fez muitas vítimas, integrantes das duas facções. As execuções mostram a disputa pela cocaína pura, que sai de países produtores e atravessa o país inteiro para chegar ao eixo Rio-São Paulo. E, na sequência, segue para a Europa. Eu fiquei espantado mesmo. Dentro do território brasileiro, essa briga do PCC com o Comando Vermelho não me espanta. Estão tomando conta também da Amazônia ali, facções criminosas do Brasil e desse país todos produtores de cocaína e maconha, porque o Brasil não produz isso. Quem produz é Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai. A gente é um corredor. Primeiro passou a ser um corredor só para os Estados Unidos, depois um corredor só, corredor também para a Europa e parte do território russo, também para a África e tal. E de corredor acabou virando consumidor. É o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, matando jovens brasileiros, matando brasileiros para caramba a droga que fica aqui. E também o maior consumidor de crack, aí mata mais rápido também.